Música Cada vez mais a demanda por sustentabilidade chega ao campo. Pensando em um arroz mais preocupado com o meio ambiente, o pesquisador Daniel Falchetti da Fundação Espaço Eco, em parceria com outras duas empresas, apresentou na 27ª abertura da colheita do arroz, um estudo pioneiro no mundo e reconhecido pela ONU sobre práticas sustentáveis no arroz irrigado, em uma propriedade de mostardas no Rio Grande do Sul. Ele partiu de uma análise para quantificar impactos ambientais numa lavoura de cultivo de arroz irrigado. Então a gente comparou a produção de uma saca de arroz, feita pelo produtor, em comparação com a média do Estado. E os resultados foram bem positivos para o meio ambiente. Nesse processo foram emitidos 13% a menos de gases de efeito estufa. Foi utilizado 15% a menos de água. O uso do solo também reduziu para 7%. 15% a menos de custos e a melhor parte para o produtor. A produtividade cresceu até 6%. Empresas de pesquisa como a Embrapa também estão focadas no meio ambiente. Exemplo disso é o lançamento de uma nova variedade, que controla o arroz vermelho, a principal praga da orizicultura, sem uso excessivo de defensivos. Buscando as resistências às doenças, melhor a capacidade de absorção de nutrientes, então cultivares que se desenvolvam com menos insumos, buscando tanto uma sustentabilidade econômica quanto ambiental. A variedade faz parte do sistema Clearfield, ou Campo Limpo, desenvolvida em parceria com uma empresa de tecnologia química. A cultivar, obtida por melhoramento genético, é considerada altamente produtiva e com resistência ao acamamento e degrane. Uma preocupação com as boas práticas agrícolas. A tecnologia Clearfield, de certa forma, veio trazer isso para a lavoura de arroz. Ela veio trazer sustentabilidade e também a questão de rentabilidade, né? Porque as coisas têm que andar meio juntas. Sustentabilidade e também manter o produtor dentro da questão financeira com rentabilidade dentro da lavoura, né? Eu acho que é um despertar para os agricultores entenderem que a sustentabilidade daqui para frente vai ser uma regra e não uma exceção como é tratada hoje. É cada vez mais uma demanda do consumidor, né? O consumidor hoje já paga mais caro para os produtos sustentáveis. Isso, com certeza, é uma demanda do consumidor.